Pessoas, quem está morto sempre aparece, não é mesmo? Olá, meus amigos e amigas, esse canal lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso chamado Joystick Brasil. Estamos aqui de novo com a nossa querida série de Sparrow 100% e vamos começar aqui pela terra dos mágicos, pegar 300 gemas e 3 dragão e 2 meu ovo, então bora lá, já tem um vagabundo aqui, cala a boca. Bom, rapaziada, já estamos pedindo como, já falando assim mesmo, como o nosso querido Dudu, falando naquele detonado do Crash CTR, pedimos perdão por não postar muito vídeo, porque a gente ficou mais de uma, mais de uma semana, sei lá, mais de um mês, por aí, mais de uma semana é foda, né Isaac, pô, tô que pariu. Mas assim, eu já quero agradecer todos que estão dando feedback, que estão assistindo o vídeo e eu pulei o dragão porque ele não falou. Deixa eu botar aqui o dragão pra falar, o Cosmos, eu li errado. Tá bom, eu tô fazendo isso já faz algum tempo, mas tá bom, obrigado. Como eu até mesmo já disse, o Dudu, a gente ficou um bom tempo, um bom tempo, sem postar vídeo. E obviamente o canal tecnologia não cresce, pá, mas é que a gente teve alguns probleminhas, mas agora, pq, não! Como que eu tava dizendo Antes de eu morrer nessa bosta Tá Como eu tava querendo dizer Tivemos alguns problemas Você fala também por causa dessa pandemia que tá uma porra E alguns dos nossos consagrados Que gravam esse vídeo pra esse canal Cara, eu tô travando muito, puta merda Eles tão tendo aula online Eu sou um desses casos que eu tô tendo aula online É eu e o Crashmente Se não me falem a memória Que você tá tendo aula online Se pá Ah, puta que pá Vai ficar mais uma hora nessa porra Oh merda Mas assim O que eu tô querendo dizer É que agora o canal vai votar Fiquem tranquilos, vai ter os vídeos todo dia No meu caso Eu vou Só pós o vídeo de sexta E pelo que eu também percebo O Sparrow Peraí Zantor Quando avistar flechas assim Pode investir acima delas Para iniciar uma super investida Super investida? Excelente Vai em frente Tente Tudo bem É, essa aqui ó Super investida galera Você vai com tudo Só vai com o loucão 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 Na maconha Na maconha Pronto Não Como eu tava dizendo Então, continuando A gente vai postar mais vídeos Frequentemente Fiquem tranquilos Porque a gente tá precisando De vídeos assim Graçados Nessa quarentena Boldar Pega no meu pau Vai tomar no teu cu Vai tomar no teu cu Filha da puta Vai te fuder Vai se fuder Vai pra casa do caralho Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu morra nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Vai tomar no cu Porra Vou atender tua ligação na casa do caralho Porra Vamos te caçar nessa porra Aonde que eu te vi Tu vai ganhar dois pescoção Vai tomar no cu Aprender a voar Lembro-me de quando eu era um jovem dragão Mal voava Porra Aprender a voar Entendido Perdão Nossa, já pegamos Caraca, agora só a gema que falta Deixou uma aqui Sabia Toma Tá Mas assim Já que estamos em um momento de quarentena Que a gente não pode sair de casa Por qualquer Porra E já que a gente tá Em momentos de quarentena Que a gente não pode sair de casa Por nada Neste mundo Porque tem que sair de máscara Temos que ter Algumas coisas pra nos entreter Não é mesmo? Como no caso Nossos vídeos Vejam Não vejam só meu vídeo Vejam o vídeo do Ai, vejam o vídeo do João Vejam o vídeo do Do Caralho Vejam o vídeo do Dudu Vejam o vídeo do Crash Band Vejam o vídeo de todo mundo aqui Nessa porra Esse canal lindo Maravilhoso Chamado Estudio Chique Brasil Fiquei sem ar Caralho Agora falando sério Rapaz Vejam os vídeos Dos outros moleques Aí Porque tá maravilhoso Também com o nosso querido Editor João Que está fazendo a edição Desses vídeos Gostosos demais Meu amigo Esse canal aqui Vai ficar melhor Que Felipe Neto Só que Mas mesmo assim Abre o baú Mesmo assim A nossa querida Série do Sparrow Ele está Ele está Um pouquinho Próximo de Acabar Mas fiquem tranquilos Que eu vou trazer Mais séries Para o canal Fiquem tranquilos A gente está Decidindo ainda Quem que vai Gravar o O Crash 4 Que vai vir Ainda que também Está todo mundo ansioso E Espera aí Vamos para o Kumi Alpino Como eu estava dizendo Eu só estou falando Como eu estava dizendo Puta que pariu Tá mas assim Fiquem tranquilos Que A gente vai trazer também O nosso querido Famoso Marsupial O Crash 4 Que vai vir Em 2 de outubro Estamos chegando perto Meus amigos Eu e meus amigos Estamos ansiosos Para caramba Estamos com um pau duro Para o Crash 4 Que meu amigo É melhor que rentar De Crash Viu Ai ai Que coisa gostosa Mas assim Realmente O que eu tenho de esperança De Crash 4 Que vai ser um jogo Muito bom Vai ser um jogo Maravilhoso Olha ali Uma referência Já Falando de Crash Olha quem aparece ali Ali ó A umpinha Ah rapaz References Sai daqui Meu medo De dar uma cabeçada Nesse cara Pera Fai Vazou Morre Tem que dar fogo E cabeçada Boa Mas Eu vou mentir não Viu rapaz Eu vou mentir não Eu não vou mentir Até que pavorcheis não Esses dias Eu Esses dias O nosso querido amigo Chamado Dudu Valério Inclusive Dudu Inclusive Ele outro dia Chegou pra Pra mim Pro meu amigo E falou Ó gente Bora platinar Crash Bola Ô puta O Zane Pera ai Vamos falar com o Zane Fala ai Zane Que tu quer Ah Spyro Não está com medo Dessas grandes Barulhentas E horríveis Espera Está Claro que não Ah que bom Foi o que achei Continuando O Dudu Nosso querido amigo Aqui Ele chegou Que está gravando Inclusive a série do canal De CTI Vejo o vídeo dele Que está uma maravilha Ele chegou Pra gente Falou Ó gente Bora platinar O Crash 1, 2 e 3 Pegando as Eriquias De tempo Eu como um bom Inocente Samaritano Samaritano Não sei o que eu falei Isso Eu fui lá Falei Pô Ah vou platinar Não pode ser difícil Deve ser legal Antes do Crash 4 vindo Vai estar tudo platinado Por que não As únicas coisas Que eu tenho que fazer No Crash É pegar as relíquias Do tempo Não deve ser tão difícil Então Digamos que Crash 2 Não foi Não foi O inferno Meu amigo Uma Crash 1 Teve aquela fase Do inferno Da ponte Então Aquela fase Não foi uma das melhores Fases da minha vida Porque meu amigo Mas eu fiquei puto Que eu fiquei duas semanas Sem jogar Crash É fiote Platinar Crash 1 Não é fácil Mas graças a Deus Eu platinei Essa porra Desse jogo Eu só não vou pegar Peraí Eldrid Eldrid Acho que assim se fala Obrigado por me soltar Não é só isso? Tá bom Bom É assim Provavelmente Puta que pariu O que você que tá falando Não Mas é uma bosta Viu O bicho tá me seguindo Até aqui Tá porra Toma Porra Eu esqueci meu Que eu tava falando Mas eu sou um imbez Eu Ah tá do Crash Mas assim Eu já platinei Todos os Crash Eu só não vou pegar A relíquia da Stormy Ascent Porque Eu tenho coisa melhor Pra fazer na minha vida Eu não vou mentir Eu já tentei E eu Por pouco Eu quase peguei ouro Mas eu não consegui Porque Aquela Poda Que me derrubou Na última parte Eu falei Ah não Vai tomar Não quero matar Não Stormy Ascent Aqui mano Pra mim Eu tô feliz já É assim Como eu tava É assim Obviamente Aqui vai ter Os nossos O Crash Vamos ter o Crash Como no caso O Dudu Tá gravando o CTR O primeiro Jogo da franquia Quem tá jogando É o O Crash Bom trabalho Bom trabalho Spyro Se continuar assim Vai aprender Todos os truques Da Terra dos Mágicos Peraí Ah tá Eu confundi com o nome De dragão Confundi os nomes Aqui É impressão minha Tá mas assim Pelo que eu me lembro O Crash Mente Que é aqui No canal Ele está gravando Nosso querido Crash 1 Crash 2 Eu não me Eu não me recordo Muito bem De quem Que vai gravar O Crash 2 Puta Ixi Eu não me recordo Muito de quem Que vai gravar O O Crash 2 Eu não lembro Se era o Muhai Ou o O João Nosso editor Eu não lembro Mesmo Mas eu vou gravar O 3 Que amor né Partiu sofrer Partiu sofrer Com o Crash 3 E eu falo Partiu sofrer Porque meu amigo Se tu quer Zerar 100% o jogo Tem as ilíquias Então é por isso Que eu já estou com medo Já Estou tremendo na base Estou tremendo Ó Tremendo Mas Mesmo assim Eu vou botar Ah mano Mas sério Que É sério isso Puta merda Viu Vem Vagabunda Vem Ô piranha Peguei Aí ó 100% Vambora Agora as sazes São um pouquinho Mais longas Do que se imagina Vambora João Corta essa parte Do vídeo Saímos Do cume Alpino Sorry Cada fase Temos Seis Temos seis Fasezinhas Pra entrar E até agora Estamos com duas Então bora Pra próxima Deixa eu ver onde está Sai da minha frente Tá Agora eu vou dizer Que cavernas altas Olha só Agora eu não Eu não vou mentir Eu não vou mentir Vou falar que é real Sem zonas mesmo É O Muhai João Dudu E Crash Mente Que Vamos ver Esse vídeo Aqui Sim Eu falei lá No grupo Que eu tinha O save De onde eu parei Eu fui verificar Eu não tinha E eu tive que jogar Tudo de novo Se vocês perceberem Pelo contador de vidas Só pra deixar bem claro Porque eu realmente Perdi o save E eu tive que jogar Tudo de novo Eu comecei Um pouco ontem Terminei hoje O save E eu tô Oi E eu tô jogando Agora Eu tô gravando A parte 3 Mas tipo Eu também Eu não me comodo Tanto Eu não me comodo Tanto jogar Sem tantos Spar Porque eu gosto Sai Volta Ó Tem que ficar aqui Num cantinho Que eu vi um tornado Ó o tornado Passando Ó Ó Porra Nossa A escadíssima Eu fiz ali Cyrus Faça algo A respeito Desses ruídas Eles insistem Em mover Tudo que encontram Pera Eu tava fazendo Faz tempo Pera aí Fica parado Fica parado Fica parado Calma 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 Aí Morre Vai GG Mano Tem um segredo Aqui ó Tá vendo Esse quadro Aqui Faz isso Aqui ó Você ganha Uma vidinha É um segredinho Aqui Pegar aqui Gemas São quantas gemas Caraca 500 Puta Que pano Passa um dragão Ajas Saja Voltando Bom Então vamos lá Tem É Lá Naquelas cavernas Tem aranhas De metal E não Não dá pra matar elas Com fogo E nem com Investida normal Que eu tenho Tem que ser Super investida Ou ter um Super fogo Ai Tem que ter um Desses dois Pula Voa GG Pula Voa Bora já pegar Pegar esse carinha aqui Pra ele parar Deixa eu pegar Primeira gemas Vai Tem coisa aqui Só tô olhando Pra ver mesmo Vira controle Aí Agora Poucai atrás Esse vagabundo Piranha Meu Deus do céu A musiquinha Tá combinando Com esse momento Que eu tô perseguindo Toma Não se preocupem Em cair aqui Que as fadas Ajudam Que as fadinhas Vocês vêm aqui No turbo Chegamos Chegamos aqui Na outra parte Vamos vir pra cá Aqui tem mais um Ladrão de ovo Que eu tô ligado Eu tenho um truque Pra matar ele Olha só o truque Fica olhando Fica olhando É muito bom É muito bom fazer isso É um truquezinho Que eu não sabia disso Eu não sei se tem No pecinho original Mas é que é muito bom Fazer isso Não perdi o meu tempo Quando eu estou atrás dele Dá pra fazer isso também Com outros bichos Viu Pula Para Para Deixa eu pegar aqui A gemas Esgatar o dragão Ziton Cedric Tente combinar Sua super investida Com pulos e planeios Explore bem As cavernas altas Ah é Todos os dragões Foram encontrados Pô mano Não mentir não A voz desse cara aí Ficou boa Com o personagem Não que os outros Também não ficaram Mas porra Eu gostei Da voz desse personagem É porque Quando os dragões Vão falar Eu pulo o diálogo Eu não escuto muito Pula Caralho Aqui ó Pegar mais gemas aqui Vai mais meia hora Que as faras vão pegar Vão levar Ihhh Agora aqui ó Tem um truque Lembra das aranhas As aranhas ali embaixo Faz isso aqui Olha Sem dó Pronto Hihi É muito dó Fazer isso Vai Vai com tudo Pra ser uma delas Com Com uma super investida Vai com tudo Sem dó Deixa eu ver se eu não tô deixando nada Aí ó Oi Oi Eu tô deixando Oh caramba Aqui Peraí Tem mais um Não Não tem não Só falta a gema agora Pra acabar Olha aqui Tem que fazer isso aqui Corre 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 Dá uma agonia Essas aranhas Correndo atrás de tu Falou Falou E agora Essa fada Ela vai dar um beijinho No Spiral E a gente vai liberar Os poderes Assim ó O super Fogo Toma Eu esqueci o nome desse fogo Ele tem um nome específico Só que eu esqueci Ficou por pouco tempo Mas é só É Ele fica Ele é realmente assim Ele fica pouco tempo mesmo Tá Vamos continuar aqui Que agora Eu tenho que ver Onde tá faltando Gema Puta que parha É mais meia hora De vídeo pra procurar Ah Tá aqui em cima Eu esqueci que tinha aqui Corre 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 Pega aqui Ae 500 de 500 Vamos fazer o seguinte Pra ir mais rápido Pra gente Pouco mais rápido De entrar no portal Tudo Pá Que é o maior canseiro Tinha que subir tudo aquilo De novo Faz o seguinte Então Aí ó GG Ao invés de a gente Voltar lá no portal Tudo assim Pra ir rápido Pra gente ir rápido logo Nossa Nossa Sai 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 Some Vem cá Vem Tá Deixa eu só ver aqui Vamos em cavernas altas Três Pera São quantas fases Um Dois Três São três fases Falta só mais uma fase Nossa Achei É aqui Arco dos Magos Bora lá Aí ó Viu Não tem problema De fazer isso que eu fiz Pessoal De apertar no botão Apertar no touchpad do PS4 E viajar pro mundo Não tem problema Fazer isso Aquele Ah legal Legal Pera aí Tão me ligando Ô belezura Não pela demora Ah Pelo amor deus Eu nunca consigo Setar o timing Desse bicho Deixa eu focar Nos bichinhos do raio Primeiro Bate Toma Vamos fazer o seguinte Em vez de a gente Ir pra lá Olha isso aqui Vamos vir pra cá Você tem que vir por aqui Ó Aproveitando Deixa eu pegar essa Essa cabritinho Com muita calma Nessa hora São quantas gemas? 500 e 3 dragão E 2 ovo 2 meu ovo Explom aqui Ui Aí ó Os bichos já tirando Vocês tão ouvindo? Eles tão Querendo me atacar Porque eu tô Em cima da casa Deixa eu botar o microfone Aqui perto Se você ficou Baixo antes Perdão Ui Então vocês pulam aqui Olha aqui Pou E sim Vocês são obrigados A subir aqui Porque é pra pegar A gema Do bicho Aqui ó De novo E você tem que subir De novo Que tem outro caminho Tem dois caminhos Essas paradas De matar o bicho E depois coletar A gema É Nossa Nossa Ele bateu a cabeça E pra você Que ele ia cair pra trás Mas continuando Essas paradas De matar o bicho Pegar a gema Tem isso No 1 e no 3 No 2 Não tem Vocês vão ver Quando iniciarem Até do 2 Vocês vão dar uma olhadinha Nas diferenças que tem Matar aqui Pronto Cadê os bichos que eu tô ouvindo O som Não Não Mas vai matar Eu me esqueci Que tem bicho aqui Morre Aí Vambora 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 Já que eu tô próximo Dragão Jarvis Bem vindo ao pico dos magos É meu lugar favorito Para uma super Pica dos magos É Beleza Eu falhei Cadê o cabrito Que tava aqui Opa Agora vou fazer o seguinte Eu não quero pegar velocidade não Deixa eles atacarem Nossa Covardia isso aí Um contra todos Aí Agora vou fazer o seguinte Temos que pegar Prestem atenção no que eu vou fazer Que é muito É muito louco isso aqui Vocês veem Pegou velocidade Pegou outra E vai Aí Temos que pegar a velocidade E pular aqui Que nem um louco Louco da vida Pera aí Tem um bicho aqui Tá indo o que Capeta É Você morreu Agora Pula plana E agora Ferrou Deixa eles bater Ele primeiro Bate Errou Esgatar o próximo Dragão Exus Tem uns dragão Que só fala isso Mano Tem que pegar Pra me soltar E pronto Tipo Dane-se Essa caixa aqui Essa caixa aqui Essa caixa de metal Não dá pra quebrar Com Investida Tem que ser uma super investida Também Pegar o cabritinho Bora Peguei uma Peguei duas Vira Quebrei a caixa E agora Jupa Eu achei que ia voar Pro outro lado Meu Deus Céu Calma Com muita Calma Pula Pula Quebra as caixas Pula Aê Eu não sei Ai Eu não sei se pra vocês Tá acontecendo isso Eu não sei se é por causa do Que é o meu fone Algo assim Mas de vez em quando Ele dá uma Meio que umas travada A música Tipo Fica Travando E As vezes Eu não sei se vai aparecer no vídeo Eu espero que não Que aí se não ferrou Que a gente vai ficar zoado A gente não quer vídeo zoado aqui não Posso ir no dragão Lucas Ah não Ah não O bicho tá batendo ali O bicho tá batendo ali O bicho tá batendo ali O bicho tá tentando me bater Pera Não Ah tá Nossa Meu coração parou Pra você que tava ali O bicho tá tentando me bater ali Tava na parte da cutscene Foi melhor O bicho tá tentando me dar uma porrada ali Ô porra Passei do lado do Da aqua Ig Ah não Eu falei Podem fazer aquela estratégia lá Não tem problema É Não tem problema Ó Ó O problema aí Deve ter usado a parada lá Acho que demora mais Eu acho Chegamos Um Dois Três Peraí Dois Quatro Tá Vamos agora no chefão Eu tô indo contra o chefão Não vou tomar choque não É o só pra forte o nome do chefão Beleza Chegamos Quatro Centas gemas E um dragão Nossa Essa música é boa Esse chefão Mas agora Assim Ó Rapaziada Antes de eu Antes Antes que eu me esqueça Do jeito que eu sou Antes que eu me Dê uma esquecida Eu já devo falar aqui pra vocês Rapaziada Perdão Que eu que dou um problema aqui No share do PS4 Eu pertei Não Eu dei um problema aqui Perdão Gente Mil perdões Como eu tava dizendo Gente Faz algo bem simples E útil Gente É muito É muito simples É muito simples Dá like no canal Se inscreve Dá um Dá um like Zando esse vídeo gostoso Aqui Dá um like E se inscreva Quase que eu caio Mas agora falando sério Dá um like Pessoal Se inscreva no canal E compartilha com seus amigos Pra eles verem Esses vídeos retardados Que a gente tá gravando Quebra porra Você vai voar? Eu vou te dar Toma Bom Qual foi a gente? A gente tá com Pelo que eu vi antes 55 inscritos Eu tô realmente feliz com isso Vamos tentar chegar a 100 Vamos chegar a 100 galerinha Se chegar a 100 Eu pinto meu cabelo De 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 Vermelho Meu irmão Desafio Rari Corre Eu esqueci a porra Do dragão Meu irmão Então Eu não esqueci o dragão Mas eu vou voltar Só pra vocês ouvirem Ele falar Não pera Já falou Ah foda-se também Pronto Agora nós vamos Morre Agora vamos pro Voo E pro E assim Vamos acabar Esse detonado Por aqui Não vai acabar Detonado não Não vai acabar A parte Vamos Vamos acabar Com essa parte Do detonado Pronto Porra Bora lá Puta Que pa É João É Meu consagrado Meu editor Gostoso Lindo Maravilhoso Provavelmente Eu vou cometer Alguns erros Já sabe Vai ter que cortar O trabalho vai ser Um pouco intenso Já peço perdão Vocês sabem Voos Do Sparrow É uma É uma merda E eu odeio Esse voo Como se fosse Minha vida Então Já sabe Já peço perdão Aqui Já de antemão Calma Eu desço Essa fase de voo Do Sparrow Com meu Aí ó Acumula Acumula Vai Acumula 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 Um monte de 3 Ai Delícia Boa Porra É Talvez não Viu João Talvez Acho que Não precisa Nem cortar Eu achei Que você Ia ter Que cortar Um monte Meu Deus Meu Deus Que vergonha Volta 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 Cadê 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 Ali ó De prima João Eu Eu Já peço Perdão Por Deixar Tô Apavorado Eu Achei Que Você Ia ter Que Cortar Um Montão De Parte Aqui Do Vô Mas Até Que Não Tá Botando Medo Editor Perdão Editor E Perdões Aí Toma Toma Com isso Pegamos Tudo Desse Mundo E agora Vamos falar Com o balonista Mas é claro Vamos agora Para Adestradores De Feras E Chegamos Nas fases Que eu amo Ah Eu amo Essa fase Viu Maravilha Adestradores De Feras Onde Tem também Um Chafão Que Curto Pra Caramba Mas Gente Eu Vou Ficar Por Aqui Obrigado De Coração Por Assistir Esse Vídeo Deem Um Like Se Inscreve No Canal Vê Os Vídeos Dos Meus Amigos Também Do Crash Mente Do Murai Do João Do Todo Mundo Aqui Vocês vão Gostar Também Vamos 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 Postar Vídeos Todos Vídeos Vamos Tentar Postar Viu Primeiramente Isso Mas Voltamos Ativa Voltamos Ativa Não Deixamos O canal Morrer Voltamos Ativa Viu E é isso Pessoas Obrigado por Assistir Vejo Vocês Na Próxima Parte Do Spiral É Isso Um Beijo Um Abraço Falou E